Nesta oração de libertação, de libertação de tantas realidades que padecem a sua casa, o inimigo que tem entrado dentro da sua casa, inclusive por meio de funcionários que ali trabalham. Me vinha muito forte quando a irmã Raquel dizia, vamos nos levantar agora para rezar por nossa casa, por funcionários que trabalham dentro da sua casa e que tem sido canais, canais de tantas realidades ocultas. Vamos então meus irmãos e minhas irmãs suplicar ao Pai de infinita bondade, e queremos Senhor, prostrados na tua presença, quero consagrar a vós esta casa, este lugar, em que moram estas pessoas, muitas casas se tornaram lugares de briga, de disputas por herança, de dívidas financeiras, choros e sofrimentos, algumas casas se tornaram inclusive Senhor, cenários de adultério, outras se transformaram em lugar de ódio, de vingança, de prostituição, pornografia, devassidão, roubos, tráfico de drogas, falta de respeito, doenças graves, doenças psicológicas, agressividades, mortes e abortos. Se estas são uma das brechas que o inimigo de Deus tem entrado na sua casa, olhando para a Eucaristia, convide Jesus a passear em todos os compartimentos da sua casa. Às vezes meus irmãos, enquanto esta sua casa foi construída, alguém pelos mais variados motivos, amaldiçoou os donos, ou o material de construção, inclusive até o material de construção usado. Isso não é bom para o lugar onde vivemos, por isso eu vos peço Senhor, retirai tudo isso de nosso lar. Se o terreno do qual esta casa foi construída, foi motivo de disputa judicial, e heranças mal resolvidas, o que pode ter gerado mortes, acidentes nesse lugar onde essa casa foi construída, violência e agressividade, peço Senhor, como vosso filho, como vosso sacerdote, eu vos peço que abençoeis, e exorcizeis Senhor, e afasteis de toda esta casa, o mal que sobre ela nesta hora a oprime. Eu sei que o inimigo se aproveita dessas situações, para instalar seu quartel geral, mas também sei que vós tendes o poder de expulsar Senhor, desse lugar todo o mal, por isso nós vos pedimos Senhor, que o demônio vá direto aos vossos pés, e nunca mais volte a esta casa. Hoje nós tomamos a decisão, e você diga, eu estou tomando também a decisão, de consagrar esta casa. Peço Senhor, que assim como fostes a casa dos noivos de Caná da Galileia, e ali fizestes o primeiro milagre, vinde hoje a esta casa, expulsai dela todo o mal que possa nela estar enraizado, e as possíveis maldições nela impregnadas, inclusive porque esta casa, era a casa de ocultismo, era a casa de invocação de mortos. Senhor expulsai todo o mal, com o sopro de tua boca Senhor, expulsai os espíritos malignos. Por favor Senhor, expulsai agora, com o vosso poder todo o mal, toda a falsa enfermidade, que tenha se abatido nesta casa, nesta família, desde o momento em que você se mudou, para este apartamento, para esta casa, enfermidades e mais enfermidades, tem se aplacado contra a sua casa, você tem percebido o espírito de separação, de adultério, os problemas financeiros, os espíritos malignos, de agressividade, de desobediência, de bloqueios afetivos e familiares, toda e qualquer consagração, feitiço, benzimento, invocação de mortos, simpatias, ou uso de cristais, energização, todo tipo de vulto e barulho, que você tenha visto na sua casa, cite os locais, onde você tem visto, esses vultos, esses barulhos, e diga, pelo sangue de Jesus, seja destronado, toda a confusão, todo o medo, toda a opressão, que o inimigo, está criando na nossa mente, para nos confundir, e nos perturbar, por meio desses sinais, sobrenaturais, que a nossa casa, tem manifestado, que tudo seja agora, consagrado, pela força do Espírito Santo, que esses males, sejam agora, por vós expulsos, Senhor, e nunca mais, volte a esta casa, agora, que esta casa, pertence totalmente a vós, porque a vós, é totalmente consagrada, Senhor, eu vos peço, expulsar dela, toda a agressividade, entre irmãos, toda a briga, a falta de respeito, violência, entre pais e filhos, isso tem ficado, muito mais apurado, esses dias, entre os familiares, entre as pessoas, da sua casa, por pouco, você tem se aborrecido, por pouco, você tem, manifestado, estas agressividades, agressividades, entre casais, e eu quero lembrar, nessa hora, de forma covarde, o inimigo, tem utilizado, de crianças, para separar famílias, o inimigo, tem utilizado, do choro, das crianças, do lamento delas, das reivindicações delas, para que você, pai, culpasse a esposa, para que você, esposa, culpasse o marido, nós os pedimos, Senhor, que os anjos de Deus, venham morar, nesta casa, que cada quarto, sala, banheiro, cozinha, corredor, área externa, sejam agora, habitados pelos anjos, o qual nós invocamos, que nossa casa, seja uma fortaleza, habitada, e protegida, pelos anjos do Senhor, para que nossa família, permaneça em oração, para que a sua família, permaneça em oração, na fidelidade, do amor a Deus, e que nela, habite a paz, e a plena concórdia, por isso, por isso, convido você, já desde já, dizer muito obrigado, Senhor, por atender as nossas preces, que a cada dia, possamos vos servir, e que sejamos sempre, agraciados, com a vossa bênção, sabém, Senhor, que esta casa, vos pertence, ficai nesta casa, e nesta família, Senhor, por isso, abençoa, santifique, exorciza esta casa, e esta família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, diga para valer, amém, 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 bendito seja, Senhor, onde esta oração, chegar, que a libertação, então, aconteça, onde esta oração, está chegando, a libertação, desta casa, desta família, acontece, agradece no teu coração, a grande obra, que o Senhor, está realizando, dentro desse retiro, quaresmal, em cada rosário, da madrugada, obrigada Senhor Jesus, por cada casa, por cada família, que agora, experimenta, a libertação, bendito seja Deus, bendito seja Deus, o nosso instituto, reza de louva, louva, nós louvamos ao Senhor, pela libertação, que agora acontece, na liberdade, dos filhos de Deus, reza com muita fé, eu queria antes, você manda a gente rezar, só lembrar,